A Blizzard divulgou recentemente um novo vídeo para comemorar o Open Beta de Hearthstone, que tá muito legal, tá muito divertido. Esse vídeo vocês vão ver agora, tá? Mas antes deixa eu só comentar que Hearthstone realmente tá em Open Beta para a galera poder se divertir. É um jogo free to play de cartas da Blizzard, totalmente for fun. Vocês vão se divertir muito, o jogo tá muito legal. Se você ainda não deu chance para um card game, dê chance a Hearthstone, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir. Não é um jogo complicado, você aprende ele facinho, começa a jogar, o jogo mesmo te ensina como é que é. É muito legal e principalmente muito divertido e gratuito. Então tá em Open Beta, o link para se inscrever tá na descrição do vídeo. E em comemoração, a Blizzard lançou esse vídeo mostrando aí um pouco do Hearthstone para vocês. Venham jogar com a gente, divirtam-se e vamos ver o vídeo. Valeu Blizzard! Guerras só são vencidas na bigona da honra. Vitória ou morte? Vitória requer estratégia. Eu posso te ajudar com isso. Apenas força e poder bruto garantem o domínio total. Mas claro, tu também pode deixar tudo isso pra lá. E só se divertir. Bem jogado. Hearthstone! Heroes of Warcraft! Hehehehe! Eu amo esse trabalho!